Um jogador tem chamado a atenção do técnico Paulo Souza, titular nas três primeiras partidas do Flamengo no Cariocão. O zagueiro Cleiton comemora a oportunidade depois de ser descoberto no Canaã Esporte Clube, um projeto social no Sertão Baiano. Um menino tímido na frente das câmeras, mas que se solta com a bola nos pés. O Cleiton tem apenas 18 anos e é dono de um talento que já chama a atenção da torcida rubro-negra. O zagueiro economiza nas palavras, mas não esconde a emoção de vestir a camisa vermelha e preta. Estou muito feliz por essa conquista, porque olhando lá atrás pelo que passei para estar aqui hoje no Flamengo, não tem como explicar. Agradecer a Deus por tudo, a minha família, amigos. A trajetória não foi fácil. Quem vê o garoto como titular nos três primeiros jogos do Campeonato Carioca, não imagina o que ele precisou enfrentar para viver esse momento. Foram muitos desafios em Itaperuá, no interior da Bahia. Eu tive que pegar a chuteira emprestada para ir para algum campeonato, sair em casa, em casa, para ir para a chuteira. E quando tinha algumas competições, quando eu tenho dinheiro para pagar a inscrição, tive que vender rifa. Cleiton ganhou oportunidade no Canaã Esporte Clube, time de um projeto social do Sertão Baiano. Se destacou na Copinha de 2019 e chegou ao time rubro-negro em 2020. Marcou gols na Copa do Brasil Sub-17 e no Campeonato Carioca Sub-20. No ano passado, assinou o primeiro contrato profissional até 2024. O zagueiro foi relacionado pela primeira vez para o time principal com o técnico Renato Gaúcho em outubro do ano passado. E em 2022, ele já ganhou também a confiança do novo treinador. Na primeira partida em que o português Paulo Souza comandou o Flamengo na beira do campo, o menino esteve entre os titulares no duelo com o Boa Vista. Aos poucos, Cleiton vai escrevendo a sua história, elogiado pelos companheiros, com a confiança do treinador e ovacionado pela torcida. Começando bem o Cleiton, sucesso para você!